Olá a todos, vamos conferir agora a previsão do tempo para Minas Gerais. Ao longo desta terça-feira, praticamente nada muda em relação ao tempo. O sol brilha forte entre poucas nuvens em todas as áreas do estado, as temperaturas se elevam e tem previsão para a baixa umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia. É somente ao longo do fim desta semana, com a aproximação de uma nova frente fria e uma massa de ar de origem polar que chega na retaguarda deste sistema, é que o tempo vai virar em algumas áreas do estado minês. Em Alfenas, a mínima é de 10 e a máxima é de 28 graus nesta terça. Na quarta-feira, com a aproximação da frente fria, tem previsão de chuva e a máxima chega aos 30 graus. Na quinta-feira, a mínima é de 9 com máxima de 20. Na sexta-feira, tem condição para geada nas primeiras horas do dia, com mínima de 4 e máxima que não vai passar dos 21 graus nesta região.